O tempo, segundo a ciência, é uma grandeza física presente não apenas no cotidiano, como também em todas as áreas e cadeias científicas. Essa é a definição da ciência, contudo, ela não detém a definição absoluta de tempo, afinal, a humanidade observa o tempo de muitas formas. Um segundo pode ser pouco ou muito a depender da situação. Hoje iremos reencontrar a tia Zefa, que completou mais um ano de vida no mês de fevereiro. São oito filhos, trinta e nove netos, quarenta bisnetos e cinco tataranetos. E o tempo me permitiu visitar novamente a tia Zefa, agora nos seus 108 anos. Já tinha vindo por aqui na comemoração dos seus 107. Quero saber como é que ela está agora, em mais um ano de vida. 108 anos. E a gente vai passar um tempo agora aqui com ela. Vamos lá. São muitas histórias na memória. Josefa Lina da Silva, uma macapaense conhecida como tia Zefa do Quinca, é pioneira do bairro Laguinho. Cantora, compositora de incontáveis ladrões de mar abaixo, sua vida está entronizada à cultura negra do Amapá. Coisas que o tempo não apaga da mente. Aonde tu vai, rapaz? Aonde tu vai, rapaz? Por esses caminhos sozinho, eu vou fazer a minha morada. Lá nos campos do laguinho, será connosco? Tia Zefa. 108 anos, graças a Deus. Graças a Deus. Como é que é chegar nessa idade aí? Não é para qualquer um, não. Quem sabe é nosso pai velho. Me deu essa oportunidade de chegar nessa idade. Quantas as minhas amigas iam no Foros? E a senhora chegou até aqui? Com a força divina. Tia Zefa nasceu em 1916. Viveu na antiga vila de São José de Macapá. Na verdade, ela guarda o amor da família e a vida na região com muita alegria. Coisas que são vividas com o tempo. E com muita alegria no meio dos meus filhos, né? Esse bisneto, tá, tá, né? É uma família muito grande, muito unida, né? Oh, muito, muito legal. A criação veio de vigélia. Dando criação para os que vinham chegando. Não eram as crianças soltas. Andava para a escada do vizinho, tirando as coisas dos outros. Vinha com uma coisa... Eu achei, vai levar, eu me trouxe. Se não levou, eu me trouxe. Nessa criação, eu criei em xílio. Tive oito xílio. Tia Zefa, nos seus 108 anos, continua cantando cultura. Cantando o amor da família. Cantando as memórias do Marabaixo e de Macapá. Ela segue cantando, porque sua voz e seu ser, nem mesmo o tempo poderia esquecer. Foi o primeiro avião que chegou aqui no Macapá. Aí o pessoal não conhecia nada, né? Os daqui do Macapá, quem corria, corria com medo. Pensei que fosse um pedaço do céu que ia cair. Aí o velho fala assim, não, né? Vou ver de perto. Chegou lá, falou com o chofé do avião. Ele andava na água, andava na terra, né? Aí chegou lá, falou com ele. Bom dia, seu cidadão. Aí ele respondeu. O que foi que você... Bom dia, seu cidadão, como está, como passou? O que é que você deve fazer? Eu vi que dá a notícia que o avião chegou. A gasolina acabou. Onde tu vai, rapaz, nesse caminho sozinho. Onde tu vai, rapaz, nesse caminho sozinho. Eu vou fazer a minha morada lá nos campos do laguinho. Onde tu vai, rapaz, nesse caminho sozinho. Onde tu vai, rapaz, nesse caminho sozinho. Eu vou fazer a minha morada lá nos campos do laguinho. Eu vou fazer a minha morada lá nos campos do laguinho. Eu vou fazer a minha morada lá nos campos do laguinho. Abertura